Não vi as marcas do anel Sem segredos, como água O que diziam não ouvi Pois pensava de ser maldade Acreditei só quando vi Com os meus olhos a verdade Afinal havia outra E eu sem nada saber Sorria E por ele andava louca Para ser sua mulher Um dia Afinal havia outra Uma família, um lar, uma casa E eu era no fim de contas O amor das horas vagas Não quis saber da sua idade Para quem ama Pouco importa Nem da sua pouca vontade Que eu passasse à sua porta Nem os encontros mais furtivos Me fizeram mais alerta Só quando vi a olhos vistos Percebi Não estava certa Afinal havia outra E eu sem nada saber Sorria E por ele andava louca Para ser sua mulher Um dia Afinal havia outra Uma família, um lar, uma casa Eu era no fim de contas Eu era no fim de contas O amor das horas vagas Afinal havia outra E eu sem nada saber Sorria E por ele andava louca E por ele andava louca Para ser sua mulher Um dia Afinal havia outra Uma família, um lar, uma casa E eu era no fim de contas O amor das horas vagas Afinal havia outra E eu sem nada saber Sorria 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 E por ele andava louca Para ser sua mulher Um dia Afinal havia outra Uma família, um lar, uma casa E eu era no fim de contas O amor das horas vagas O amor das horas vagas Afinal havia outra Ou um dia Uma família, uma casa E eu era no fim de contas Eu era no fim de contas